Hoje vamos fazer brownie molhadinho de Gimimor e chocolate 70. Água pro banho-maria. Chocolate 70 de boa qualidade. Gimimor tradicional. A manteiga ghee tem alto ponto de fumaça, não queima e deixa aquele gostinho delicioso de manteiga. Derrete a sua Gimimor com o chocolate. Quatro ovos. Açúcar de coco. Cacau em pó. Farinha de amêndoas. Adicione o chocolate com Gimimor. Amêndoa laminada. Castanha do Pará. Forra forrada com papel manteiga. Forno pré-aquecido, 180 graus, exatos 13 minutos. Olha que espetáculo. Só deixa esfriar agora. E aí E aí E aí E aí